A mulher de 51 anos estava internada desde a sexta-feira no Hospital Regional José Mendes, vinda da Vila do Novo Romanço, na zona rural do município. A vítima foi diagnosticada com a síndrome de RAF, mais conhecida como a doença da urina preta, considerada rara. Ela é causada por uma toxina presente nos peixes. Essa toxina causa uma lesão nos músculos, chamada de rabdomiólise. A Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, confirmou a morte pela doença. Desde o dia 21 deste mês, 24 casos foram registrados no Amazonas, sendo 20 em Itacoatiara, um caso da doença em Capiranga e outro em Manaus. O surto da doença ligada ao consumo de peixe, um alimento muito comum no estado, está sendo investigado por equipes da FVS e a Fundação de Medicina Tropical, que estão na cidade fazendo todo o monitoramento.